Oi gente, aqui é a Didi. Hoje eu vim falar de pó facial. Eu tenho tantas dúvidas em relação a pó facial que no final das contas eu acabo não comprando nada. Para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho esses dois aqui. Tenho esse da Sephora, que é um pó mineral. Ele é bem fininho, é um pó compacto. Oh meu Deus! Aqui, eu só usei na loja, aqui em casa eu não usei ainda. Eu olho para ele aqui, eu acho que ele parece claro demais para mim, mas ele é bem fininho e é para passar só em algumas áreas do rosto, porque se eu passar no rosto todo, eu tenho a impressão que eu fico com uma cara muito mate demais, entendeu? Mas eu preciso sempre passar um pouquinho de pó, porque como eu tenho a pele oleosa e algumas das bases que eu tenho também são oleosas, se ficar sem pó nenhum, eu tenho a impressão que fico brilhando. Não gosto muito, não. E tem esse daqui, que é um da Make B, que eu gosto dele também bastante. Esse aqui eu já usei mais vezes, tá até sujinho, ele tem a esponjinha aqui dentro, mas eu não uso esse esponjo. E o espelhinho fica aqui do outro lado. São apenas esses dois que eu tenho. Recentemente eu ouvi a Alice Salazar falando de um pó translúcido, que é um pó solto, que é o pó mais fino que tem e que é o ideal para as pessoas com a minha idade. Eu confesso que eu fiquei tentada a comprar, até que eu descobri que ele era da Make. E vocês sabem que eu não vou lá na loja da Make nunca mais. Então eu vou ter que ficar sem esse pó. Eu tenho só esses dois e vou continuar com eles até o dia que eu esquecer como eu fui tratada naquela loja. Por enquanto, vamos com um doizinho mesmo, né? Um beijo grandão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!